Boa meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Vem Com o Joe Vocês estão bem meus amigos? Não liguem para o barulho, pois hoje eu estou aqui na cidade de São Bernardo Num evento muito legal, um evento de moto aqui O evento do Ricardo Muniz Bichão dá vários graus aí de moto, bicicleta, mobilete Só não dá grau de carro porque não tá dando pra ele ainda Mas ele tumultu, ó Tô aqui na porta do evento Tá lotado, ó, como vocês podem ver Eu só não sei, galerinha, se eu vou conseguir entrar no evento Pra tá mostrando pra vocês lá internamente Porque tá lotado aqui, ó Pelo jeito só tem 500 convites pra poder tá entrando ainda Beleza? Mas eu vou tentar tá levantando o drone aqui E fazendo algumas imagens pra vocês aí Espero que gostem, que compartilhem Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram Arroba Vem Com o Joe Pra tá curtindo uns conteúdos como esse aqui Beleza, meus amigos? Desde já aí, deixar um abraço aí pro Ricardo Muniz aí Que tá proporcionando esse espaço aqui Esse momento aqui, ó Um forte abraço aí, Muniz Eu te conheço, mas um dia, quem sabe, nós podemos conhecê-lo Beleza, meu amigo? A todos aí, um forte abraço Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra fortalecer Beleza, meus amigos? Então, um forte abraço Vem com o Joe E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?